Olá, meninos e meninas das turmas do quinto ano de Feira de Santana. Olhem só, a Provanessa está aqui para começarmos mais uma videoaula, para juntos aí estudarmos mais um conteúdo e você daí de casa conseguir dar continuidade aos seus estudos, respondendo as atividades preparadas aí por seu professor ou por sua professora em diversos cantinhos aí da nossa cidade, tá certo? A Pro deseja aí que essa aula seja bastante proveitosa, tá certo? Tudo preparado aí, ó, com muito carinho, com muito cuidado, para que sejam aulas interessantes, importantes e que mesmo que distantes, nós consigamos aí chegar até você, você consiga aprender, consiga dar continuidade aos seus estudos. Então, a gente vai saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje. Vamos lá? Olha só, turma, nossa aula agora é de linguagens. E nessa aula de linguagens, nós vamos estudar sobre acentuação, parte 3. Nós já tivemos aí algumas videoaulas falando sobre acentuação, já observamos aí as formas como as palavras podem ser classificadas, dependendo da sua função, no processo de comunicação, não é? Dos textos escritos e falados. E a gente já observou que em relação a classificação das palavras, nós podemos observar, isso está acontecendo também com relação às sílabas tônicas. E as sílabas tônicas estão aí relacionadas, não é? Ligadas à questão da acentuação, porque algumas sílabas tônicas recebem aí o acento agudo ou o acento circunflexo. O que diante da leitura, né? Da escrita, quando a gente já sabe posicionar os acentos agudo e circunflexo, a gente já descobre, a gente já percebe onde a sílaba tônica está posicionada. Mas se a gente não sabe, a gente precisa identificar a sílaba tônica pra fazer todo o processo de acentuação ou não, já que a gente também já percebeu que todas as palavras possuem sílaba tônica, né? Todas as palavras com mais de duas sílabas, mas nem todas são acentuadas. E a gente vai continuar revisando, né? E finalizando essa parte aí que a gente já vem estudando em algumas videoaulas sobre o processo de acentuação. A gente tá agora na aula parte 3, onde a gente vai observar a situação acontecendo em outras situações que a gente não viu aí. Então, vamos lá. Pra começar, não é? A Pro traz aí esse tipo de texto tão comum, que faz parte aí do imaginário infantil, faz parte da cultura popular, faz parte do conhecimento do povo, porque muitos desses textos são repetidos e repassados aí por gerações, aprendidos no meio comum, no meio social, onde muitas pessoas vivem. E aí a gente vai observar como ele está presente, como ele nos enriquece culturalmente por fazer parte aí do folclore do nosso país. Então, quem aí já falou ou já embolou a língua em trava-línguas? Vamos lá assistir ao vídeo? Então, olhem só, turma, de olho no vídeo. Trava-línguas! O doce perguntou para o doce qual é o doce mais doce que o doce de batata doce. O doce respondeu que o doce é o doce de batata doce. Mais rápido agora! O doce perguntou para o doce qual é o doce mais doce que o doce de batata doce. O doce respondeu que o doce é o doce de batata doce. Vamos! O doce perguntou para o doce qual é o doce mais doce que o doce de batata doce. O doce respondeu que o doce é o doce de doce de batata doce. Ou sabia? Sabia, sabia, sabia? Sabia, sabia, sabia? Sabia, 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 sabia? Sabia, 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 sabia? Ou tá tu? Alô, tá tu tá aí? Não, tá tu não tá. Alô, tá tu tá aí? Não, tá tu não tá. Alô, tá tu tá aí? Não, tá tu não tá. Alô, tá tu tá aí? Não, tá tu não tá. Ou tem? Tem pergunta o tempo, quando tem? O tempo tem. O tempo respondeu pro tempo, o tempo tem. A gente percebe aí o quanto é divertido, não é tentar pronunciar ou conseguir pronunciar as palavras de um trabalhista. E a gente observa aí que durante o vídeo, a velocidade foi aumentando para que a dificuldade também aumentasse em pronunciar as palavras que faziam parte de cada texto. Foram vários trava-línguas aparecendo aí neste vídeo. Mas aí a pró vai iniciar a aula e traz aí logo uma pergunta para a gente perceber e observar em relação ao texto que a gente acabou de assistir no vídeo. Você sabe o que é um trava-línguas? Quando a gente observa em relação ao contexto de texto, ao conceito, à definição do trava-línguas como um gênero textual. Você sabe aí o que é um trava-línguas? Olha só, os trava-línguas funcionam como uma espécie de jogos lúdicos criados para promover uma variação linguística. Eles são considerados parte da cultura e do folclore brasileiro. Como a pró já havia falado, muitos trava-línguas, a pró está travando a língua até para falar o próprio nome. Muitos trava-línguas são passados, são aprendidos aí, com as pessoas que estão convivendo dentro de um meio social. Então vão sendo passados de geração a geração. São textos que fazem parte da cultura, da história popular. São textos populares. Então fazem parte do conhecimento social, do conhecimento histórico e cultural dos grupos sociais. E aí tem uma importância muito grande por preservar e por trazer a compaixão ali, a representação da história e da identidade de muitas pessoas. E aí alguém sabe, algum trava-línguas aí de cor? Eu tenho certeza que os trava-línguas aí que foram mostrados no vídeo são trava-línguas conhecido por vocês. Vocês já leram, já estudaram, já observaram aí diferentes momentos do tempo que vocês já estudam. Porque são textos aí muito utilizados nas escolas. Entre as diversas atividades que o professor pode trabalhar. Porque o trava-línguas, além de trazer toda essa carga, importância cultural, histórica, de ser um texto popular. É um texto também que faz com que o nosso cérebro funcione, com que a gente trabalhe a nossa linguagem oral. Exercite também a oralidade, a leitura, o raciocínio rápido. Então é um texto muito interessante para ser trabalhado no próprio desenvolvimento da fala, além da própria percepção de diversas palavras que vão confondo os diferentes trava-línguas que existem aí, que é de conhecimento das pessoas. Mas aí a Pró vai perguntar, já sabe que provavelmente vocês conhecem algum ou todos os textos que a Pró já mostrou aí no vídeo. Mas a Pró gostaria de saber se você tem habilidade, né? Se já tentou ler algum e se tem aí essa habilidade desenvolvida para falar, trava-línguas, né? E falar de forma rápida. Porque falar devagar às vezes é bem fácil. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras vão ter mais dificuldade. Isso tem que estar muito relacionado até com a própria habilidade da oralidade, habilidade de falar. Mas é algo interessante para treinar e fica a dica, né? O trava-línguas é um tipo de texto muito interessante para treinarmos aí a nossa oralidade, treinarmos a nossa língua, se ela não embolar antes disso. Mas vamos lá. Vamos ler juntos aí, não é? Quem consegue ler sem travar a língua? A Pró vai trazer aí alguns, né? Trava-línguas diferentes aí do que a gente viu no vídeo. E a gente vai fazer esse exercício juntos, tá certo? De tentar ler os trava-línguas e falar, não é? Expressá-los oralmente sem travar a língua. Então vamos lá? Vocês tentam aí de casa. E a Pró também vai aí exercitar a língua dela aí, tentando não travar a língua, não embolar as palavras para ver se a gente consegue chegar ao final aí desse desafio, lendo e falando, oralizando todos os trava-línguas que a gente vai ver a partir de agora. Então vamos lá para o nosso desafio. Esse trava-línguas aí, pelo desenho, acho que vocês já deduzem qual é. E aí a Pró classificou dentro do nosso desafio como um trava-línguas aí no nível super fácil. Então vamos lá? A Pró vai dar um tempinho para você tentar fazer a leitura e falar, tá certo? Então olha isso. Podem começar. E aí, conseguiram? Bom, esse era um nível super fácil, né? Talvez fique aí menos complicado, não consigam aí... Não vão embolar a língua para falar. Pró agora vai tentar fazer a parte dela, tá certo? Então vamos lá, eu vou fazer. Vou fazer a leitura. Trazei três pratos de trigo para três tigres tristes comerem. A Pró foi bem, não sei se conseguiria indo mais rápido. Vou tentar. Trazei três pratos de trigo para três tigres tristes comerem. Hum, consegui. Mas a Pró vai continuar com o nosso desafio. E agora eu tenho um trava-línguas aí no nível fácil. Olha só, já dificultou um pouquinho. Lá era super fácil. Esse está classificado no nível fácil. A Pró vai dar um tempinho para vocês fazerem a leitura aí de casa, tá certo? Então podem começar. Conseguiram? A Pró agora vai fazer a tentativa dela, tá bom? A aranha, a rã e a rã. A rã, a rã e a aranha. Nem a aranha, a rã e a rã. Nem a rã e a rã e a rã. Como está no nível fácil, eu vou tentar mais rápido. A aranha, a rã e a rã. A rã e a rã e a aranha. Nem a aranha, a rã e a rã. Nem a rã e a rã e a aranha. Olhem só, a Pro tá por enquanto, né? Nos níveis aí super fácil e fácil, a gente tá conseguindo, não é não? Você conseguiu aí de casa? A gente vai passar agora pra um próximo nível. Agora estamos no nível fácil médio. Então já tem aí um pouquinho de dificuldade. E agora pra trás esse outro aí, que até apareceu no vídeo, não é? Mas não desse tamanho, apareceu mais curtinho. A Pro vai novamente dar o tempo pra você fazer a leitura e tentar pronunciar sem bolar a língua. Podem começar. E aí, conseguiram? Olhem só, a Pro vai tentar. Ainda tá no nível fácil, mas a Pro vai tentar. Vamos lá. Alô, o Tatu tá aí? Não, o Tatu não tá. Mas a mulher do Tatu Tando é o mesmo que o Tatu tá. Vou tentar mais rápido. Alô, o Tatu tá aí? Não, o Tatu não tá. Mas a mulher do Tatu Tando é o mesmo... Ai meu Deus, tá vendo a Pro já envolou. Vou começar de novo. Alô, o Tatu tá aí? Não, o Tatu não tá. Mas a mulher do Tatu Tando é o mesmo que o Tatu tá. Hum, ótimo. Vamos passar pro próximo nível? Olhem só o que é que nos aguarda. Agora estamos no nível médio. Podem começar. E aí, conseguiram? Vamos lá, a Pro vai tentar também. Para ouvir o tic-tac, 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 depois que um tic toca, é que se toca um tac. Para ouvir o tic-tac, 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 depois que um tic toca, é que se toca um tac. Hum, a Pro conseguiu. Não é até um pouquinho rápido aí. Não me arrisco a ir mais rápido que isso, não. Nós estamos aí no nível médio. Mas tem mais nível aí. Vamos chegar aí num nível mais complicado. Agora a gente já tá num nível difícil. Podem começar. E aí, conseguiram? Agora a minha vez. Paulo Pereira, pinto peixoto, pobre pintor português. Pinta perfeitamente portas, paredes e pias, por par com preço patrão. Hum, vou tentar mais rápido. Não sei se vou conseguir. Paulo Pereira, pinto peixoto, pobre pintor português. Pinta perfeitamente portas, paredes e pias, por par com preço patrão. Hum, isso aí já é um trava-línguas dentro aí do nosso jogo, considerado em nível difícil. Mas ainda nós temos, ó, o nível fera do trava-línguas. E aí agora a Pro vai ver se você vai conseguir mesmo, né? Não é pronunciar o trava-línguas que vai aparecer aí. Esse é bem difícil. A Pro treinou já um pouquinho e mesmo assim teve dificuldade. Mas a Pro vai deixar você fazer, porque como a Pro disse, né? As pessoas têm habilidades diferentes e de repente você descobre aí a sua habilidade ou você já tem a habilidade em relação a pronunciar os trava-línguas. Então, podem começar. Difícil, não é? A Pro também achou bem difícil, mas também vai tentar aí seguir, não é? No nosso desafio. Então, vamos lá. Nível fera do trava-línguas. Há quatro quadros, três e três quadros, quatro. Sendo que quatro desses quadros são quadrados. Um dos quadros, quatro e três dos quadros, três. Os três quadros que não são quadrados são dois dos quadros, quatro e um dos quadros, três. Hum, a Pro conseguiu. Não sei se consigo mais rápido, mas vou tentar. Há quatro quadros, três e três, quadro quatro. Sendo que quatro desses quadros são quadrados. Um dos quadros, quatro e três dos quadros, três. Os três quadros que não são quadrados são dois dos quadros, quatro e um dos quadros, três. Olha só, acho que eu não me engolei não. E você conseguiu? Ótimo, a gente vai ver agora os resultados, tá certo? Então, vamos lá. Agora, né? Veja agora como você se saiu. Olha isso. Acertou o primeiro e teve dificuldades nos outros? Hum, você tem coragem e saiba que só o treinamento leva à perfeição. Acertou os dois primeiros e encasgou nos seguintes? Você tem que se orgulhar, porque a maioria não saiu do primeiro, ó. Parabéns! Estava indo bem, mas derrapou no quarto? Não desista, continue praticando que você, ó, vai longe. No quinto, realmente faltou fôlego. Então, acontece com todo mundo, até com você. Volte ao primeiro e insista até chegar à perfeição. Foi até o quinto e no sexto se atrapalhou um pouquinho, um pouquinho só. Olha, com certeza você é um lutador corajoso. Morrer na praia é normal. Tente mais algumas vezes. Conseguiu tudo? É moleza? Rapaz, olhem só. Só o campeão consegue fazer tudo e ainda ter fôlego para cantar vitória. Então, quem conseguiu aí todos os trava-línguas, ó, parabéns! Mas ainda não acabou, olhem só. Quem conseguiu todos, ou mesmo que não tenha conseguido, vai treinar mais um pouquinho, não é? Pesquisar aí outros trava-línguas disponíveis na internet mesmo. Tem vários, são inúmeros. Os trava-línguas fazem parte aí do nosso contexto social, cultural, por ser textos aí populares. Estão divulgados em diversos meios onde a escrita é possível. Mas ainda não acabou. E a Pró trouxe aqui, ó, um trava-línguas bônus. E agora eu quero ver quem vai conseguir falar, pronunciar, sem bolar a língua, esse trava-línguas que também é do nível super difícil aí, para quem é realmente craque. Então, vamos ver se a gente vai conseguir pronunciar esse trava-línguas sem dar um bolo, sem dar um nó na língua, tá certo? Então, vamos lá. Disseram que na minha rua tem paralelépipê do feito, de paralelogramas. Paralelogramas. Seis paralelogramas têm um paralelépípedo. Mil paralelépípedos têm uma paralelépipedovia. Uma paralelépipedovia tem mil paralelogramas. Então, uma paralelépipedovia é uma paralelogramolândia? A Pró treinou, ó, treinou bastante para conseguir falar, porque embola um pouquinho a língua. A Pró vai dar um tempinho para você tentar agora fazer a leitura e ver se você consegue ler, pronunciar esse trava-línguas. Então, podem começar. Eita, meu Deus, conseguiram? Olha, a Pró vai fazer a leitura mais uma vez, tá certo? Disseram que na minha rua tem paralelépípedo feito de paralelogramos. Seis paralelogramos têm um paralelépípedo. Mil paralelépípedos têm uma paralelépipedovia. Uma paralelépipedovia tem mil paralelogramos. Então, uma paralelépipedovia é uma paralelogramolândia? Hum, aí antes da gente iniciar, só lembrando aí, não é, o que é um paralelogramo? O paralelogramo, né, está relacionado aí à figura geométrica plana, que forma aí o paralelépípedo. Lembrando aí que o paralelépípedo já não é mais uma figura plana, nem uma figura geométrica espacial, porque a gente já consegue observar três dimensões, não é, a altura, a largura. Então, lembrados aí dessas informações, a gente já estudou uma aula aí de matemática, não é, sobre as formas geométricas planas e também sobre as formas geométricas espaciais, conhecidas também como figuras tridimensionais. Mas aí, tirando essas informações, a gente vai observar o texto, né, esse trava-línguas que embolou a nossa língua e que a gente acabou de fazer a leitura. Então, vamos continuar. Você observou a sílaba fônica das palavras? É meio difícil, né, no meio aí da nossa preocupação em pronunciar as palavras de forma correta até conseguir ler, não é, e falar, pronunciar, e o trava-línguas sem bolar a língua, talvez a gente não tenha aí parado para observar as palavras em relação à sílaba tônica. Mas a gente sabe que esse é um processo importante quando a gente pensa em escrever corretamente, até pronunciar a palavra corretamente. Porque se a gente não sabe, né, onde está a sílaba tônica, se o acento não é presente na palavra, a sílaba tônica vai influenciar na pronúncia dessa palavra. E aí, influenciar também, às vezes, no próprio sentido, no próprio significado, já que a gente percebeu aí que existem palavras que se escrevem com as mesmas letras, com as mesmas sílabas, mas por posicionamentos diferentes da sílaba tônica, tem significados diferentes. Então, é bem importante a gente reconhecer e saber como se identifica a sílaba tônica, mesmo que o acento agudo ou o acento circunflexo não esteja presente. Então, aí você já sabe o que é sílaba tônica, não é? Que a sílaba tônica é quando pronunciamos uma palavra formada por duas ou mais sílabas. É possível perceber que há uma sílaba de maior intensidade sonora do que as demais. E é justamente essa sílaba com maior intensidade sonora que nós chamamos de sílaba tônica. E a gente já observou que a sílaba tônica possui classificações diferentes relacionadas à posição em que a sílaba tônica aparece. Então, aí as palavras podem ser classificadas em oxítonas, quando a sílaba tônica é a última sílaba. As palavras também podem ser paroxítonas, quando a sílaba tônica está posicionada na penúltima sílaba. Ou as palavras podem ser classificadas em protaroxítonas, que é quando a sílaba tônica está posicionada na antepenúltima sílaba. Então, a gente contando, dividindo a palavra e contando de trás para frente, não é? Da última para as primeiras sílabas. Então, a gente vai começar, né? Do final da palavra, essa observação, a gente vai contar um, dois, três. Então, um, seriam aí o posicionamento da sílaba tônica no número um, contando a palavra de trás para frente, seria a palavra oxítona. Número dois, paroxítona. Número três, proparoxítona. E aí a própria pergunta, toda sílaba tônica é acentuada? Olhem só, a gente já observou que todas as palavras com mais de uma sílaba possuem sílaba tônica. Mas nem toda sílaba tônica é graficamente acentuada, exceto as palavras proparoxítonas, que são as palavras que têm a sílaba tônica aí posicionada como antepenúltima. Contando as sílabas de trás para frente, ó, a primeira, a segunda, a terceira. Um, dois, três. Estas palavras possuem aí ou acento agudo ou acento circunplexo, mas sempre vão aparecer na presença dos acentos. E aí no trava-línguas, lembra que a própria pediu e perguntou se vocês observaram, né, a sílaba tônica das palavras? Porque no trava-línguas, você observou alguma palavra proparoxítona sem acento? Pois é. Inclusive aí, não é? A palavra das principais palavras que fazem parte, que compõem esse trava-línguas que a gente embolou tanto aí pra falar. Não é tão complicado. Nível rarga aí, de dificuldade na pronúncia das palavras. Que é a palavra, ó, que está faltando acento, a palavra paralelepípedo. Essa palavra aí, quando a gente observa o posicionamento da sílaba tônica, a gente observa que é uma proparoxítona. E a gente já sabe que as palavras proparoxítonas precisam receber ou acento agudo ou circunplexo. Todas elas são acentuadas. Então, olhem só. Como é que a gente vai saber acentuar? Como é que a gente vai saber se recebe acento, se é oxítona, se é paroxítona, se tem que receber o acento ou não? Existem várias regras que nos orientam em relação às palavras oxítonas, em relação às palavras paroxítonas. E também em relação às proparoxítonas, quando a gente observa a regra de que todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. No caso das palavras proparoxítonas, onde todas recebem acento, a gente precisa observar o som da sílaba tônica. Se for um som aberto, o acento vai ser o acento agudo. Se for um acento fechado, ou um som fechado, aí nas presenças das vogais A, E ou O, vai receber o acento circunplexo. Mas no caso aí da palavra paralelepípedo, vamos lá observar que uma palavra é, olhem só, a Pro traz também a figura do paralelepípedo e traz aí a escrita da palavra, com todas as letras que são necessárias para compor a palavra paralelepípedo. A Pro também separou aí as sílabas. E a gente observa aí quantas sílabas a palavra paralelepípedo possui. P-A-R-A-L-E-L-E-P-E-D-O. E a gente conta aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete sílabas. E aí nós classificamos em relação ao número de sílabas como uma palavra polissílabas. Porque todas as palavras que possuem mais de quatro sílabas, né, de quatro em diante, aí a gente já classifica como palavras polissílabas. A gente precisa agora identificar a sílaba tônica. Para identificar já que a gente já sabe que é uma proparoxítona, mas a gente precisa observar e qual, onde é que o acento aparece aí realmente, não é? A gente já poderia até colocar, sabendo que é uma proparoxítona, contando, né, de trás para frente, ó, um, dois, três. A gente já poderia já entender que a sílaba tônica é aqui a sílaba pi. Aí se a gente não tivesse informação de que essa palavra é uma palavra proparoxítona, como é que a gente pode, né, descobrir a sílaba tônica? No meio aí de sete sílabas, aí a PRO deu a dica de pronunciar a palavra como se estivesse chamando alguém que está longe, né, da gente. Então a gente pode falar assim, ó, paralelopípedo. Olhem só, paralelopípedo. E aí nesse momento a gente já identifica que a maior entonação, né, a maior força dá justamente na sílaba pi. Aí o que a gente observa? Que é uma proparoxítona, né, porque a sílaba é a antepenúltima e que toda palavra proparoxítona é acentuada. Então a gente já identifica, então, que a letra i precisa do acento. Aí a pergunta, é um acento agudo ou um acento circunflexo? Então lembrados que o acento circunflexo não aparece, né, sobre a letra i? Pois é, a gente já coloca imediatamente aí, ó, o acento agudo. Porque no caso a letra i não tem uma variação aí de som, como a letra a, como a letra e, ou como a letra o. O, que pode ser ó, ou pode ser o, pode ser a, ou pode ser an, pode ser é, ou e, mas no caso do i é sempre i. Então não vai ter i com acento circunflexo, só com acento agudo. Pronto, e aí nós chegamos ao final da nossa aula, pode esperar que tenham aprendido bastante. E aí vocês vão dar continuidade com a atividade que a própria parou, certo? A pró ou o professor preparou pra vocês. E nós nos encontramos aí num próximo momento, tá certo? Tchau, tchau.